Fala gente, tudo legal? Eu me chamo Marildo Silva, é um prazer estar aqui com você, desde já muito obrigado pela tua audiência, você que acompanha o Futebol do Norte. Eu já falei que sempre vou estar abrindo a transmissão em horários alternativos e hoje a gente vai falar pelo facebook.com.br Futebol do Norte e essa entrevista eu vou disponibilizar também, vai ficar disponível no canal do YouTube que está aparecendo na tua tela. O meu convidado de hoje, ele vai participar do primeiro seminário de arbitragem de futebol, é o meu amigo Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Grande Frutuoso, obrigado por atender ao Futebol do Norte, desde já eu quero agradecer ao Vedem. A gente vai até quarta-feira, antes do dia 29, conversar com os hábitos que estarão em um seminário organizado pela frente da organização com o professor, meu amigo Olavo Dantas. Frutuoso, muito boa noite, obrigado por atender ao Futebol do Norte, tá legal? Boa noite, obrigado pelo oportunidade, Amarildo, estamos aqui para tirar suas dúvidas e compartilhar com os amigos sobre a arbitragem. Perfeito, e o objetivo é compartilhar conhecimento. O que a gente fala com os treinadores, eu já entrevistei a propósito o Juninho e a esposa dele é a Aniquez, aqui na live do Futebol do Norte. E é claro que o Futebol do Norte não entrevista somente os treinadores ou os jogadores, porque o futebol, se não tiver quem faça o equilíbrio ou faça-se cumprir a regra, fica complicado, a verdade é essa. Deixa eu fazer o registro, o Moisés Abecacismo disse, Amarildo, caiu, fracassou o treinador Marcelo Martelotti do Manaus. Era uma questão do tempo, não só ele, viu? Caiu também o treinador do Pai Sandu, os dois caíram com empate, tá feito o registro e fechado. É, morreram abraçados. O frutuoso, tu és de Manaus, né? Tu és de Manaus, da capital amazonense. Como é que foi a tua entrada na arbitragem, rapaz? Fala pra gente. Eu conheci a arbitragem por meio do nosso amigo José Roberto Moreira da Rocha, um dos maiores instrutores do Amazonas. Eu estava trabalhando no SESI como educador físico e nesse dia estava tendo jogos nacionais do... E ali estava tendo jogos de futebol e o José Roberto era o delegado. E teve um jogozinho assim, um pouco complicado, eu brinquei com ele. Rapaz, eu apito melhor que esse árbitro aí. Aí ele falou, então eu te desafio. Vai lá na federação e faça o curso comigo. Se você apitar do jeito que você falou, eu vou te formar um árbitro. Graças a Deus deu certo. Tu lembra o ano disso, frutuoso? Tu lembra o ano? Sim, foi em 2009. Em 2009, aí eu fiz o curso em 2010. 2010. O nosso amigo José Roberto, o grande José Roberto, que sofreu... Foi um AVC, não foi? Foi um aneurismo. Foi, sofreu um AVC. Um AVC e já se recuperou hoje, está acamado, mas consciente. Legal, legal. Depois tu... Eu acho que eu não tenho o número do José Roberto. Eu tinha um antigo. Tá certo. Eu tinha informações do estado dele, quando eu trabalhava no AmazonSat e Rádio CBN, através da filha dele. Sim. Através da filha dele, ela me mantinha informado. E aí você foi para fazer o curso de arbitragem, no ano de 2010. Eu fiz em 94 e 96. E quando a gente não é árbitro, ou quando a gente não conhece as regras, a gente pensa que a coisa é fácil, né, frutuoso? Para ti, foi uma novidade conhecer as regras ou tu já tinha uma noção de que existiam as regras ou as regulamentações que o árbitro tinha que cumprir em campo e os assistentes? Pois é. A Maria Dulce fala uma coisa. Dizem que todo árbitro é um jogador frustrado. No meu caso, também fui um, né? Eu joguei pelo Sul-América, eu joguei pelo Holanda e eu tinha um conhecimento de árbitro porque eu joguei muito na categoria de base. Então, ali, os árbitros mais antigos apitaram meus jogos. E eu fui um jogador disciplinal, pegava pouco cartão amarelo. Então, quando eu me tornei árbitro de futebol, foi fácil para mim entrar na carreira. Eu já conheci um pouco da malandragem do jogador. Então, quando você entende da malandragem do jogador, você tem facilidade de apitar. Porque se sabe o que eles querem, sabe a manhã deles. Fica fácil. E tem essa malandragem, né? Olha, eu sou da época. Sabe quem os árbitros ainda atuavam? Atuava Eliel de Azevedo Costa. Lá do Rio Preto da Eva. Lá do Rio Preto da Eva. O Diniz, enfim, essa turma toda. Então, foi uma experiência para mim. E eu vou abrir aqui um parêntese. Eu fiz o curso de arbitragem. Não foi para ser árbitro, não. Eu fiz para agregar valor à carreira na época que eu estava dando os primeiros passos no jornalismo esportivo. E eu fiz o curso de treinador em São Paulo. Cheguei a fazer aqui em Manaus. Mas eu fiz com o simples objetivo de agregar valor. Claro que a regra, com o passar do tempo, ela sofreu as suas modificações, as suas revisões. Mas eu acredito de que todo aquele que atua numa profissão, especificamente aquele desempenho, ele tem que fazer, pelo menos, participar de alguma palestra para ter uma noção científica na área. Se tu tivesse dificuldades logo nos primeiros passos, ou como tu falasse agora há pouco, por tu já ter sido jogador de futebol e jogar campeonatos, te ajudou? Me ajudou. E eu era árbitro de futsal. Eu optei em futsal, que o presidente era o Matias, que nada matia, Nelson Matias. E eu ia ser aspirante FIFA, futsal, aspirante FIFA. Só que no futsal é totalmente diferente do campo, né? Então eu tive que escolher ali, ou futsal ou campo. Então quando eu fui para o campo, eu tive a facilidade da técnica arbitral. Eu fui só adaptar mais aí a técnica do futebol. Então eu não tive tanta dificuldade. Tanto que na regra 5, Amarildo, na regra 5, eu optei o amistoso, sou um arremundo e faixa na colina. A gente já nem terminado o curso. É um desafio muito bom para nós. Tem um colega teu aqui, não de profissão de arbitragem, mas trabalhou junto contigo. Ele está fazendo um registro, olha aqui. É o Fabiano Benevuto. O Antônio é gente boa. Trabalhamos juntos na Samsung por muitos anos. Parabéns. Tem algo a falar aí? Muito bom. Com certeza. A Samsung foi um passo muito grande. Foi lá que eu formei em educação física. A empresa me deu a oportunidade de falar inglês, espanhol lá, na Samsung. Nós jogamos pelo Jogos do César, na Samsung, como campeão, né? Futebol Society. Então a Samsung é uma experiência única na minha vida, graças a Deus. E as amizades lá, só tenho a agradecer. Jogava de que, rapaz? Ou joga de que ainda hoje, na hora, quando deixou a Pito, de lado, nas peladas? Tu era o que? Lateral, meio, atacando? Nas peladas? É, nas peladas... Lateral, direita e goleira. Mas quando tu jogou lá no Sul América, Holanda e até na própria Samsung, jogava de que? Goleira. Eu comecei como goleiro lá, goleira. Goleiro, tem foto jogando? Tem, tem foto minha na Copa Rio, inclusive na Copa Rio, em Aperibé. Nós jogamos em Aperibé. Tá aí, me disponibiliza essa foto que eu vou colocar aqui no ar. O frutuoso... E outra curiosidade. Marildo. Pode falar. Quando eu saí do Sul América, com 17 anos, eu entrei no Peladão e fui campeão do Peladão com 17 anos. O time amigo do Maradona, em 1999. Bem registrado também. Você manda essa foto para a gente colocar. A trajetória a partir de 2010, o que tu pode falar? Porque o objetivo da entrevista com o Frutuoso, eu conversei já com o Jander Rodrigues Lopes, vou entrevistar o Nikes e também o Noronha, que serão os palestrantes no dia 29. Porque muita gente acha que árbitro não tem vida particular, não tem lazer, não joga pelada, não brinca, não se diverte. E que árbitro não faz atividade física, não tem pré-temporada. Eu já falei isso aqui, árbitro tem pré-temporada. Eu ingressei na arbitragem, só que a profissão me impediu porque coincidia, mas eu participei das atividades ali no Colégio Militar, na Vila Olímpica de Manaus. E não é fácil não, meu amigo. Ponta Negra. Não é temporada de árbitro. Ponta Negra. Mas fala para a gente, rapaz, a partir de 2010, assim, causa os momentos que tu pode compartilhar com a gente. Tá, deixa eu te falar. Eu tinha um objetivo de entrar na arbitragem, que é para chegar ao quadro nacional da CBF. Quando a gente faz o curso, você pode ser árbitro local, mas se você estiver dentro da idade limite, nível superior e com desempenho técnico ótimo, a federação, pelo professor Vladimir Basto, ele te indica para a CBF. Então, quando você entra no nível na CBF, já é outro nível, é um patamar maior. Então, você aumenta o seu grau de arbitrar, a sua parte física tem que ser muito mais eficaz. Inclusive, a gente faz um treinamento mais específico na CBF. Então, o curso de arbitragem... Não, continua, por favor. Não, pode falar, depois eu termino. Me conta aí o primeiro jogo fora. Como é que foi? Preparação, ansiedade. Boa. Meu primeiro jogo fora foi em São Paulo, 2010. Foi Goiás-Americana. Olha só, o jogo foi em 2010. Goiás-Americana, num frio de 15 graus. Os meus assistentes foram o Jander, Rodrigo Lopes e o Luiz Cláudio. E o Goiás ganhou de 3x1, jogando no Goiás o Yarley e no americano o Dodô. Então, a gente foi lá e arrebentou. Fizemos um excelente jogo, sem interferência no resultado da partida. Então, em 2010 foi minha estreia na Série B do Brasileirão. Tu lembra qual foi a divisão? Era brasileiro, né? Série B, Série B. Nossa, teu primeiro jogo fora foi logo uma Série B? Meu primeiro jogo foi logo uma Série B. Já quiseram me testar. Aí, de lá, foi um jogo atrás do outro. Graças a Deus. Rapaz, me diz uma coisa. Qual é o segredo do Jander? O Jander, eu conheço o Jander há muito tempo. O Jander parece aquele garoto de 16 anos, rapaz. Sim. Lá do início dos anos 90. Grande Jander, Rodrigo Lopes. Esse rapaz tem que escrever um livro porque ele passou por gerações. Houve ansiedade? Houve ansiedade para esse teu jogo, juntamente com o Luiz Cláudio e também com o Jander? O que tu fez? Qual foi a técnica que tu usou para te ajudar, para ter um bom desempenho? Bom, Marilu, no começo teve um friozinho na barriga assim, não vou mentir, né? A gente sai do nosso estado e vai para outro estado de São Paulo porque a gente não tem o mesmo apoio dos colegas daqui. E hoje em dia nós temos psicólogo. Naquele tempo não tinha psicólogo. Você ia para um jogo na tora lá, a sua psicologia era conversa ali dentro do apartamento com os seus colegas, né? Então, teve aquele friozinho na barriga, mas eu estava com dois assistentes experientes conversaram bastante comigo e a gente levou o jogo tranquilo. É o que mais a gente pede, sem interferir no estado da partida. Hoje em dia tem psicólogo e dá para a gente dar uma conversada antes. Fernando Laje, grande abraço, Fernando Laje. O JC, perdão, o JC está cumprimentando o frutuoso. Valeu, valeu, Laje. Seja bem-vindo. E frutuoso, a gente sabe, o ato é muito cobrado dentro de campo. Às vezes até de maneira exagerada. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de cobrar do seu time, não concordar com uma marcação, mas me incomoda muito. Não sei se é porque... Eu não cheguei a trabalhar no profissional. O máximo que eu cheguei foi nos juniores. E me incomodava muito, não comigo, mas às vezes a cobrança ou as agressões verbais que o árbitro muitas vezes passa. Hoje a coisa está, digamos, um pouco mais regulada. Você não pode exagerar, porque você está sujeito a responder por isso. Mas eu acho que em 2010, quando tu começou, ainda existia um certo exagero. Como é que você... E aí vem a família. Qual é o papel da importância da tua esposa hoje? Tua esposa se preocupa contigo. Como é que tem sido o papel dela? Aquele jogo que às vezes você vai bem ou não vai. Como é que a família te ajuda nisso? Pois é, Marilu. A sua esposa reage, às vezes se preocupa. Sim, sim. Graças a Deus eu tenho uma esposa que acompanha os meus jogos. Ela assiste os jogos. Manda mensagem no intervalo. Fala, amor, teve isso, 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 né? Então é o braço direito da minha esposa. A família é a base de tudo. Nós sabemos que a gente está lá em campo, mas nós somos seres humanos. E está lá na regra, está lá no livro de regra, que nós somos seres humanos e são passivos a erro. Só que a gente não erra por direito. A gente não quer errar. A gente quer acertar. Infelizmente, vou até entrar na questão do VAR, né? Infelizmente o VAR serve para os clubes ricos. Os clubes pobres da Série C e Série D hoje penam por um erro nosso, cara. Mas às vezes não é porque a gente quer, é porque a gente não vê. A gente não vê, de repente, uma mão, um gol que bateu lá dentro e saiu. Então se o VAR serve para legitimar o futebol, ele tem que legitimar todas as categorias, né? Desde A, Copa do Brasil, A, B, C e D. Então quando a gente vai para um jogo da Série D e vê que teve um lance que ali, pô, eu errei, e vai ver no vídeo depois, cara, a gente tem que pedir adeus para que... Tem punição? Tem. A CBF, ela pega o vídeo e ela manda para o árbitro para você analisar. Então você vai debater esse lance que aconteceu contigo. E daí a escola de arbitragem vai ver se ela vai te afastar, ela vai te dar uma oportunidade para você voltar a levantar a cabeça. Mas graças a Deus a família é a base de tudo. A minha mãe gosta muito de futebol também. Ela está sempre orando pela gente, ela é evangélica. Mas a gente pede paciência dos torcedores, treinadores, que a gente não está ali para ir rápido. E se todo mundo tiver entendimento de regra, fica mais fácil afetar o jogo. Fica muito fácil, porque os jogadores têm entendimento de regra. Certo? Eu acho importante esse detalhe que tu colocasse agora há pouco, da CBF disponibilizar o vídeo para o árbitro, né? Sim. Porque ajuda ele na avaliação. A própria escola, e aí entra quem é do quadro nacional, as recomendações, orientações, enfim. O Fernando Laje, Amarildo, pergunta aí, e o que ele acha das diversificadas atitudes do TJD contra o que está escrito na aula? Na aula pelos árbitros? Eu não entendi, não sei se é... Bem, está feito... Eu não sei se é a súmula, enfim. Não entendi, sinceramente. Eu não entendi. É sobre alguma punição para os árbitros? Você tem punição? Você tem punição para o árbitro? Porque o árbitro está sujeito. Porque o árbitro não... Você tem um relatório que você tem que preencher? Sim. Me ajuda. Na época que eu estava dando os primeiros passos, eu lembro que alguns árbitros me consultavam. Isso nos juniores e juvenil. Ó, tem alguma coisa que tu queres acrescentar que eu não vi que você quer acrescentar como informação? Eu fui consultado, eu lembro disso. Isso ainda existe isso hoje, ou flutuou isso? E, Amarildo, a gente tem que agora parabenizar, sabe quem? Doutor Edson e a Federação por disponibilizar a súmula eletrônica. Nós estamos num avanço muito grande na tecnologia. Hoje o árbitro não pega em papel. Hoje a súmula é toda eletrônica. E só tem dois estados no Norte que tem, que é Amazonas e Belém. Do Norte que tem a súmula eletrônica, que é a mesma da CBF. Então isso facilita o relatório pós-partida. Nós temos quatro horas para entregar a súmula pronta, tudo o que aconteceu no jogo, inclusive com o relatório, se acontecer algum incidente. Mas há sim colegas que assistem o jogo e pedem ajuda da gente, somente de mim. Os lábios estão conversando agora, estão conversando agora. Pô, flutuou, aquele lance que foi assim, eu quero uma narrativa de uma discussão, a gente ajuda quando pode. Mas a súmula eletrônica hoje, ela ajuda também o árbitro, porque ela já vem toda certinha o que você tem que colocar lá. Então facilita isso, certo? E se o árbitro errar, ele vai ser punido também na nota D. Ele está sujeito a isso, é verdade. O Frutuoso, a respeito disso, o que você pode falar sobre essa geração que está dando os primeiros passos ali na SEAF, que ainda não está no quadro nacional, que vai ter a sua oportunidade, nós vamos ter aí o sub-17, tem os campeonatos para 2022, e também sempre existe um curso de formação. O que você pode dizer para quem não conseguiu se tornar atleta, ou que tem esse desejo, é o caso do Jander. O Jander, eu lembro, 16, 17 anos, o Jander sempre quis ser árbitro. Ele, garoto, ele dizia, eu quero ser árbitro, hipótico. E teve uma dificuldade muito grande na época, nos anos 90, porque por ele ser jovem, ou ser menor de idade, existia uma certa barreira. Ele já estava com um nível de maior, mas ele ainda era de menor, e aos poucos foram colocando o Jander. Então, o Jander tinha esse desejo de se tornar árbitro. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está começando já no agro, e para quem ainda vai passar por um curso para ser aprovado, quais são as exigências, quais são, com a tua vivência, a tua experiência, que tu pode dizer, olha, faz isso, segue esse caminho, busca essa linha aqui. Bom, hoje a escola de árbitro se chama Síria Flores, que é a nossa escola de arbitragem, que é em homenagem à nossa amiga lá de Manacapurô, a nossa árbitra da CBF. Hoje, tem uma turma se formando de árbitro, né? Tenho, acho que, 8 a 10 alunos. Da minha turma se formaram 15 árbitros, e olha assim, Amorio, arbitragem já tem que estar no sangue. Não adianta você dizer, ah, vou fazer o curso e apitar o jogo. Não, não é assim, não. Você vai fazer um estágio, você vai fazer a parte prática durante o treinamento técnico, e ali você vai descobrir, porque quando você faz o curso, outro pode ser assistente ou árbitro. De repente, tem assistente que é um bom árbitro e tem um árbitro que é um bom assistente. Mas durante o decorrer do curso, da forma que ele vai trabalhar no sub-9, sub-11, o sub-15 já é um pouco mais puxado, mas nas categorias de base, sub-9, sub-11, sub-13, já dá para ele descobrir realmente que ele tem tendência se é para assistente ou para o árbitro. Então, o que a gente... Eu falo aqui para os caras, se gostar mesmo da carreira, busque. Se você acha que tem que ser árbitro, tem aquele dor de responsabilidade de querer estar ali assumindo... Porque árbitro é muito mais responsável do que um assistente. Tem uma responsabilidade maior. Então, busque. Lute por esse seu objetivo. Principalmente, tem que estudar. Se tiver o nível superior, se você tiver entre 35 anos para baixo o nível superior, você pode ser indicado para a CBF. Fala dois idiomas. Se tiver aí uma faculdade boa aí, você... Tu, além do português, tem o espanhol, né? Isso. O espanhol, eu falo espanhol e inglês, né? Muito bem, muito bem. A gente tem... Muitas questões da regra vem em inglês, que é a regra mundial em inglês. E é traduzido para o português. E a gente tem que bater cabeça ali com a tradução. Certo? Então, eu deixo aí uma mensagem para os colegas que querem realmente seguir, que procuram a federação, o professor Vladimir lá, e vejam quando é que vai ter o curso. Pagam uma pequena taxa lá, durante o ano o curso. E vamos em frente, tem bastante vaga aí. Tem árbitro bom aí, hein? Tem árbitro muito bom aí. Falta só se descobrir. Perfeito. Olha, o Ricardo China. O Ricardo China é torcedor do Atlético de Rio de Janeiro. O clube, ele colocou um textão. Eu vou ler. Eu, particularmente, eu leio ali assim, olha, boa noite. Para mim, o Frutuoso é o nosso melhor árbitro na atualidade. Na semifinal do primeiro turno do campeonato de 2020, que foi paralisado dia 16 de março, o Frutuoso sequer foi escalado. E, como sempre, as finais são arbitradas por Ivan Júnior, o Encarnação, que para mim não tem preparo, segundo o Ricardo China, psicológico. Pois dificilmente deixe de expulsar atletas sem maiores razões. O Frutuoso tem muita ética e sabe administrar as partidas muito bem. São as palavras do Ricardo China, que é torcedor do Atlético Rio de Janeiro. O Frutuoso, eu vou entrar em pandemia, rapaz. A pandemia, eu tenho conversado com treinadores, jogadores e perguntado. Vocês têm sofrido, qual tem sido o impacto da pandemia na atividade de vocês, seja nos jogos oficiais ou seja na rotina de treinos? Para você, que é árbitro frutuoso, o que tem impactado, tem sido diferente para você a partir de 2020 com a pandemia? Marido, primeiramente, parabenizar o Xeno, obrigado pelas considerações, show de bola, existem bons árbitros também na Amazônia, assim como eu, como ele disse, obrigado pelas palavras, incentivo. Marido, logo no começo nós sofremos porque tem árbitro que vive da arbitragem para sobreviver. Não no meu caso, eu sou professor de educação física, de vez em quando eu faço um bico ali, de vez em quando eu sou chamado pelo Estado, processo do tipo, mas hoje aqui na Amazônia tem árbitro que depende da arbitragem para sobreviver. é que hoje um árbitro na Série A ganha 700 reais, se ele apitar 4 jogos ele está com um salário bom, né? Então, quando teve essa queda da pandemia tem árbitro que passou necessidade. Felizmente, nós não tivemos tantos apoios da federação, mas tivemos muito apoio da Azaf em relação à cesta básica, a uma ajuda financeira, a ANAF também ajudou e a CBF, da CBF ela depositou uma quantia na conta do árbitro para ajudar nessa pandemia. Mas a principal queda nossa no rendimento foi na parte física, porque nós utilizamos lá a pista da Vila Olímpica para treinar dia de terça e quinta e final de semana não utilizamos a ponta negra. Então, a parte física foi a parte que mais afetou o árbitro, porque nós somos avaliados, Amarildo, todo ano, três avaliações por ano da CBF. Fevereiro, junho, agora, está com 15 dias, a gente acabou de fazer uma avaliação e novembro, final do ano. Então, nós somos submetidos à avaliação física e se a gente não passar, estamos fora da escala. Então, essa foi a parte mais difícil, nossa foi a parte física. Reforçando, antes do programa eu conversei com Frutuoso e perguntei Frutuoso como é que está a atividade? Tem uns treinos três e quinta de semana e está suspenso por conta da pandemia. Então, a turma praticamente e hábito tem pré-temporada, hábito tem que se cuidar porque tem que acompanhar o ritmo. Bem, tem um comentário aqui de... Mais Amarildo? Oi, pode falar, pode falar. Mas nós hábito, nós buscamos, teve uma orientação que cada hábito tem que buscar a sua parte física na sua comunidade. Então, cada um treinando no campo, treinando na rua. Quando tem os jogos, agora que começaram os jogos, tem hábito que não está sofrendo tanto porque ainda tem treinando, fazendo academia, que abriram as academias, graças a Deus, dê uma ajuda aí. Diga lá esse comentário aí do parceiro. Perfeito, olha o João Gomes, Jáculo, a arbitragem brasileira está de longe de ser ruim. Hoje, o maior critério para entrar na CBF é o quê? Eu acho que é uma pergunta, né? O que é o que é? É o que é isso mesmo, o que é? Arbitragem, árbitro, raiz mesmo, faz tempo que não aparece. É o que diz aqui o João Gomes. Arbitragem não é fácil não. Muita gente pensa que a coisa é fácil, mas não é fácil não, não é frutuoso. Não, não é fácil não. Arbitragem não é fácil. Tem árbitro que desiste. Para você ter uma ideia, hoje o meu chefe é o Leonardo Gaciba. Ele me reprovou no teste duas vezes da CBF, pois não conseguiu passar no teste. E hoje ele é o meu chefe, né? Então você vê como é difícil a gente manter um nível alto, né? Na arbitragem. É difícil. Agora, quando ele fala assim, QI, também existe, porque você de repente tem uma, é um promissor. Na verdade, não é o QI, é um árbitro promissor. Ele faz o curso, né? Ele está com a idade baixa, ele está com faculdade, ele está com nível técnico alto, ele vai passar à frente de todo mundo, porque ele tem potencial. Então a federação, a CBF, vai investir nesse árbitro. Entendeu? É quem diz que sim. Esse é o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, o árbitro que está participando hoje da entrevista. Frutuoso, vamos entrar no seminário, cara? Porque agora, dia 29, tem um seminário, rapaz. Tu vai se palestrar. Eu quero aqui cumprimentar a federação, quero cumprimentar o TJD, Frutuoso fez uma referência. Azaf, Azaf, com o Veden. Cumprimentar o TJD pela modernização e pela excelente prestação de serviço que faz o futebol amazonense. E tu vai ser palestrante no dia 29, rapaz. Qual o tema que tu vai apresentar para os convidados? Rapaz, o meu horário da palestra é de 16 horas, que é tudo, cada um vai ter um horário, né? O meu é de 16 horas, eu vou falar sobre os quatro pilares da arbitragem. O físico, o técnico, o social e o psicológico. Vou falar sobre os quatro temas da arbitragem. e os teus planos, rapaz? Quais são os teus planos, as tuas ambições para o futuro? Amarildo é o seguinte, eu já estou naquela idade de tipo aposentar, já estou com 41 anos, eu só tenho mais cinco anos na arbitragem. O limite do árbitro no Brasil é 45 anos, CBF. Se ele for FIFA ou especial, ele vai até 50, 55, dependendo do teste físico dele. Mas o limite, a data limite na CBF é 45. E aqui em Manaus, no quadro local, é 50 anos. Então, o meu plano depois da arbitragem é ser instrutor técnico da CBF, né? Quem sabe aí dar aula e explanar aí a arbitragem pelo Brasil afora, pela CBF. Mas aqui no Amazon é só manter. Olha, o João Gomes Jacome, acho que eu lembro dele, rapaz. É só que eu lembro, João. Eu lembro pela Rádio Rio Mário, eu tenho trabalhado em algum jogo. Eu, enfim, é o João Gomes Jacome, só para situar vocês, fui árbitro do CBF durante 15 anos no Acre. Trabalhei seis jogos da Série A. Que legal, olha. Deve ter trabalhado lá com o Neuro Cláuto. Ele trabalhou com o Neuro Cláuto lá. Vamos ver se ele confirma. E o nível da arbitragem local? Quando eu digo local, eu falo da região. Vocês conversam, o Frutuoso, ou tu tem contato somente com a turma que é daqui do Amazonas? Conversa com os árbitros de fora da região, dos estados, aqui vizinhos? Não, nós temos contato com o árbitro do Brasil todo. Inclusive, no WhatsApp, a gente fala com o Marcelo Lima Henrique, Ricardo Max, o Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus. Os árbitros de ponta, a gente tem contato sim, a gente discute regras, manda vídeo, manda lance, tem live, a gente faz live. E aqui no Amazonas também a gente tem contato, a gente faz live, encontro, se reúne, debate regras. Sim, se fala com todo mundo no Brasil todo. João Carlos Passos Martins, ligado, meu amigo, aqui no Acre, em Rio Branco. Abraços, valeu, João Carlos. Val de Cleuson Silva, Antônio Carlos Frutuoso, grande hábito que tem, meu respeito. Que legal, olha, que legal o Frutuoso. não é só crítica, né? O Frutuoso, a ausência do público, aliviou a barra dos árbitros ou vocês como jogadores, os treinadores, também sentem falta? Não. Não, a gente sente falta sim. O público faz falta nos estádios, não é, Marildo? Aquele xingamento ali, aquela pressão da torcida é um incentivo a mais para nós. Porque você está no estádio vazio, não tem aquela motivação de um gol comemorado, do passe bonito, do banho de cuia ou de um pênalti marcado. Como você marca um pênalti, a torcida grita, é show de bola, né? Então, ficou um silêncio que você não pode chamar um palavrãozinho que todo mundo ouve, né? Que de... Te chama um palavrão, não tem como correr. Jogador xinga, eu xingo daqui, todo mundo xinga. Só que a gente tem que ter um respeito, né, cara? Tem que ter respeito para não ultrapassar o limite. Mas a torcida, se puder voltar esse ano, que seja bem-vinda, cara, porque ela faz parte do espetáculo. É o 12º jogador. Eu espero que volte logo na Arena da Amazônia lotado. A propósito, a propósito, o CBF divulgou uma nota saiu na imprensa até. Jogo da Série A, Série B, fase decisiva, Série C e Série D, a fase de afunilamento também, já vai ter o VAR. Eu acho que é uma tendência, a questão, ampliando o número percentual de imunizados, a tendência é que o público volte. mas tem um detalhe, né, quem está fora de campo, sem o público, tem que ficar ligado para não soltar a língua e abrir o verbo, porque senão fica fácil o árbitro identificar, na verdade, a árbitragem identificar e o cara entrar na suma e dizer, mas o que foi que aconteceu? Eu disse, meu amigo, estádio vazio, você solta a voz no banco, na arquibancada, é pedir para, é pedir para entrar na, não digo na ponta da caneta, mas entrar no relatório, né? É. Inclusive, agora no jogo do Fax, Castanhal, na colina, teve um cara que estava xingando o assistente, pô. Todo mundo ouvia, eu falei, seu comportes aí, por favor, ele falou, é, teve que ser retirado do estádio. Não pode, não pode se manifestar. O cara, o cara acha que porque não está no jogo, está na arquibancada, pode falar e a coisa não funciona assim. Por enquanto, agora não. ele faz um, é, o Ricardo Scherner, no meu entender, o limite de idade da CBF não deveria ser 45 anos, e sim uma espécie de teste físico e de visão, pois nesse momento da vida, eles têm experiência mais que suficiente para irem até 48, 50 anos. Deixa eu aproveitar essa pergunta dele. Muito bom. Tu tens algum ponto de vista a respeito disso que tu possa compartilhar, frutuoso? Com certeza, ele tem toda a razão e vamos dizer que os melhores hábitos na atualidade pararam 45 anos. Paulo César Oliveira, Wilson Senene, o Salvo Spindola, hábito bom, pararam com 45 anos devido à idade. Então, ele tem toda a razão e eu concordo com ele também. Eu acho que o hábito, quando tiver teste físico, a parte física boa, a parte técnica, vai levando. Pode fazer essa divisão aí como tem hoje. Os hábitos FIFA hoje que faz o teste físico ficam especial, né? Então, eles vão até os 55 anos, vão embora. Olha, eu vou colocar aqui uma colocação, não é nem uma pergunta, né, do Laje, que ele disse, ele falou bar, mas não é bar não, é VAR, tá? É o corretor que complicou. Ele disse, olha, frutuoso, se for trabalhar no bar, mas não é bar não, porque ele corrige aqui, trabalhar no VAR, tá? VAR. É bem mais rápido que os atuais na TV. Tem lances fáceis de decidir e demoram uma eternidade a procurar algo. o frutuoso, tu acha que o árbitro hoje, não digo nem por conta do VAR, porque todo mundo leva um celular para o estádio, às vezes um jogo que tem mais de 8, 10, 16 câmeras, enfim, o árbitro, ele fica muito, não digo submisso, mas ele fica muito vendido, a pressão é muito grande, vulnerável, o termo é esse, vulnerável. é muito fácil estar do lado de fora no ar-condicionado comentando o jogo com vários perfis ou vários ângulos de câmera e para uma arbitragem que está em campo, eu envolvo aí o árbitro reserva, a situação não é tão simples assim, é uma complexidade que nem se imagina. Marildo, eu acho que o VAR veio para ficar, ele tem que ficar. O VAR, ele só tem uma função, legitimar o resultado. Eu só não concordo às vezes quando o VAR tira a autoridade total do árbitro dentro da área, que tem lances que o árbitro está próximo, o árbitro está próximo, toma uma decisão ali que ele acha que é, que é a decisão de campo e o VAR depois do lance vai lá e chama ele, dá uma analisada lá que eu acho que tem uma possível mão, uma possível disputa, que tem lance que o VAR não interfere, mas tem lance que o VAR interfere. Então, acho que tem que ter mais um trabalhar o VAR e que lance ele pode interferir, tira muita autoridade do árbitro, mas para mim, o VAR, ele legítima o resultado da passagem, foi bem-vindo, inclusive, eu vou até tocar no lance aqui do jogo do Manaus para o Sandor, que a bola bateu fora do campo, deram o gol para o Manaus, eu assisti esse jogo, eu fiquei muito chateado, apesar de ter sido o jogo daqui do time do Manaus, mas eu não concordo, para mim o gol não deveria ser validado, mas foi, infelizmente não tinha o VAR, então se tivesse o VAR não teria dado o gol, então para mim o VAR é uma ótima ferramenta e veio para ficar, eu espero, quem sabe, um dia trabalhar no VAR e ajudar a legitimar a partida no Brasil. Só para ilustrar, qual é o lance que você refere do gol? Paissandu e Manaus, Copa Verde, lembra? Jack Chan? Lembra, lembra. A bola bateu na trave e bateu fora e o assistente confirmou o gol, por algum erro de posição ou ele piscou e deu o gol, e o árbitro confirmou, então se tivesse o VAR, esse gol não seria validado e o resultado da partida seria outro, infelizmente, e se agora com o VAR, esse lance aí seria anulado. Perfeito, olha, Antônio Carlos, pequeno frutuoso, o futebol do Norte está muito feliz por esse bate-papo, por essa tua maneira bem à vontade, bem humilde de falar de arbitragem, a gente percebe que você fala com paixão sobre isso, muito obrigado mesmo, e o espaço está sempre franqueado para o conteúdo relacionado à arbitragem, e o futebol do Norte no seu conteúdo, desde 15 de fevereiro de 2004, a gente abre espaço para o futebol, e não é só treinadores, não só os jogadores, são todos aqueles profissionais envolvidos, a gente tem o máximo e o maior respeito por vocês, tá bom? Muito obrigado, show de bola, só tenho a agradecer a oportunidade aí, a gente está aí para ajudar, espero que as pessoas participem lá do curso para tirar bastante dúvida, vai ser muito interessante as palestras lá, inclusive vai ter a Aniquésia também que vai falar sobre a arbitragem feminina, e vai ser muito proveitoso quinta-feira. Está bem, tem a pergunta aí, pode perguntar à vontade. Tá legal. Frutuoso, boa noite, muito obrigado, viu? Frutuoso hoje na correria do dia nos atendeu e a gente, vamos fazer amanhã, Frutuoso? Se quiser hoje, a gente faz hoje. Bora! Está certo. E se quiser amanhã, a gente faz amanhã. Pronto, do topo amanhã a gente fazer uma resenha com os outros hábitos? Pode, pode mandar aí, na hora que você quiser, pode abrir o canal e a gente entra aí. Tá legal, olha, Valde Cleuson Silva, Frutuoso é um grande hábito, só falta mais oportunidades. Concorda com isso? Porra, obrigada. Obrigada. Acorda. Obrigado, Frutuoso, lembrança para teu esposo, para toda tua família, tá bom? Tudo de bom, muita saúde. Um beijo para ti. Que sucesso. Um abraço, muita saúde para vocês. Obrigado, um abraço. Boa noite a todos, obrigado pela participação aí. Valeu, conversamos com o Frutuoso, despeço dele, e assim a gente encerra a live de hoje. Obrigado pela tua companhia, a entrevista fica no facebook.com.br Futebol do Norte, e também no canal do YouTube que está aparecendo aí na tua tela. Amanhã vai ser o Reginaldo Noronha, vou envolver o Frutuoso, acho que vou envolver amanhã o Uniqueze, o Véden, para a gente falar de arbitragem. Acho que eu vou falar mais de arbitragem aqui, eu vou alinhar com o Vladimir Bastos e com o Véden, para a gente fazer uma espécie de, não digo ensinar a regra, mas a gente estimular, né? Alguns assuntos relacionados à arbitragem. Eu vou conversar com o Bastos, meu amigo Vladimir Bastos, da CEAF, e também com o Véden, para a gente abordar alguns assuntos relacionados à arbitragem, o que os novos árbitros, quem pretende ser árbitros, particularidades, enfim, programação dos árbitros, essas coisas todas. Tá legal? Grande abraço a todos, valeu, vou ficando por aqui. Sexta-feira, Robert Tiramid, ex-atleta profissional, jogou na Macedônia, Farticlube, Nuba Nacional, vai ser o meu entrevistado no Tamo em Casa, tá? E essa entrevista do meu amigo Antônio Carlos, Pequeno Frutuoso, disponível no facebook.com.br Futebol do Norte, e também no canal do YouTube que está aparecendo na tua tela. Beijo no coração, bye bye, valeu!